Fala rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Pleno Petcovich, entendeu? Esse mesmo que você também é no xixo, entendeu? Reagiu isso aí, analisei, não vou falar reagem mais não, já foi, já foi, né? Analisar o Insta da nossa colega aí, entendeu? O Betânia, deixar o arroba do Insta dela aqui, entendeu? Na descrição também, então dá essa força lá, já segue lá nós dois lá, porque se eu também, porque senão não adianta, né? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, rapaziada, já se inscreva no canal, beleza? Já se inscreva no canal aí, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí, deixa um comentário aí pra ajudar também no engajamento, né? Ajuda pra caramba, né? Isso aí é muita enrolação, rapaziada, vamos pro vídeo aí, vai aparecer a telinha do celular aí, tem duas fotinhas, vamos dar uma olhadinha, vamos analisar o conteúdo, né? Que é bom pra cacete, vamos botar aqui, vou sentar aí, não sei o que eu vou fazer, vambora, partiu, partiu, olha, vambora, partiu. Vamos lá então, rapaziada, vamos lá, vai aparecer a telinha do um, dois lados pra vocês, show, se inscreva no canal aí, rapaziada, dá pra gravar aqui, ó, um, dois, três, foi, rapaziada, foi, foi, gravação em andamento, rapaziada, vamos lá então, entendeu, ó, já aparecendo aqui, espero que vocês gostem do vídeo, né, tem que, pô, deixa o like aí, deixa o like. Começar aqui, né, entendeu, ó, tipo com Bethânia Santos, né, fotinha dela de vestido, mano, Vestidinho, vestidinho, mulher de vestido é muito linda, velho, muito linda A build dela é, no bom destino, o vento toca o meu barco, brabo Lançou o quadrado também, Conceição do Rio Verde, MG Vamos ver os destaques aqui, rapazinha branca, rapaziada, não vou ver todas as fotos, entendeu? Porque, né, não tem como, tem condição, né, todas as fotos Mesmo que ela tem 18 fotos, entendeu? Mas, não é, não vou ver tudo, né, tá ligado? Vamos lá, então, vamos ver o primeiro destaque aqui Se quiser não ser um alcoólico, alcoólico não, alcoólatra, beleza Mas só bebendo, pô É, o story dele aqui é só de bebida Olha, é azulzinho isso aqui? Nem eu sei o que é, rapazinha, nem sei se é azulzinho isso aqui, vai ver Vamos pro outro destaque, olha só, manda uma DM Pensa no build, né, não preciso nem falar, né Quem me conhece, quem tá nos vídeos antigos, sabe que, né Nossa, já é uma solta de vestidinho, mano Se é louco, e calma aí, tem como reagir ainda? Ah, não tem Rapaz, se é louco Já tem outra linha de calça, entendeu? Nossa, ó, nossa, o óculos ele é Aí tá um dog dela, entendeu? O dog dela também Show de bola Dogão Vamos para o feed, né, rapaziada Não perder tempo, não Vamos pro feed Vamos primeiro aqui, a última postagem dela Tipo como é Bomberanguezinho Foi aqui, ó Valeu Já cortei, óbvio Que isso, né Até amanhã, ó, já fiz aquela pose, assim Aquela pose, né É, o cartão aí Shortinho branquinho Ah, é, tem uma tato ali, rapaziada É coxa? Acho que é coxa, né Tem uma tatuada Uma tatuada Nossa, velho Tatuado Que isso, cala a boca, moleque Que porra é essa? Tá ligado Muito linda, muito linda Boa, 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 boa Colocou uma pira ali Na legenda dela Ih, vou comentar então Vou comentar aquele, quer ver? Vou comentar uma pira também Não, vou comentar uma pira, é Comentar uma pira, é uma pira É, vamos para aqui Qual que a gente vai ver Vamos ver Vamos ver essa aqui Nossa, sei lá Vai Ó, com aquele shortinho no branco Nossa, pensa no umbio Mano Nossa, sei lá Você acha que eu não conheço? Não Vai, bobo Tô brincando Vamos ver qual que é Esse aqui Caraca Ó, esse short que tá curto Só pelo jeito, hein Nossa, queria ver ela Descosta, filho Será? Queria ver ela Descosta, filho Mentira Mentira, rapaziada Mentira, mentira Mentira, mentira Gata, gata, gata Lembrando, rapaziada Que eu vou falar qual foto Que eu, tipo assim Foto que eu gostei, né Uma foto que eu gostei mais, né Reparem tudo, né Um velho tá aqui Nossa, de maio É maio que fala Eu sempre esqueço Não sei se é maio, rapaziada Nossa, colocou um biscoitinho ali Isso aqui Meu Deus do céu Cê é louco Cê é louco Vamos descer aqui Nossa, aquele vestidinho lá Mano Cê é louco E a corte também Nossa, cê Ó o corpite, ó É Ó o corpinho Cê é louco Toma aqui de rosto Caralho O olho dela parece ser claro Aqui tá com efeito Mas parece ser claro Acho que é claro Com certeza Tem uma ali com o bebezinho Tem uma aqui Ah Ah, a foto que ficou brava Eu não curti Que isso Isso é uma prece Meu destino Eu vou seguindo Cê é louco Não, não Gostei, gostei, gostei Gostei Tem uma outra aqui Que isso Já que é uma foto mais antiga, né Não tá com pins Mas mesmo assim Nossa, cê é louco Já vou comentar Cê é louco Já tem uma daqui Que é mais antiga ainda Pô, essa aqui é antiga pra caramba Rapaziada Curti também Tem uma ali Que é bem antiga Cê é louco Não, o tamanho disso aí Ander, cê Beleza Vamos ver qual que foi A gente vê aqui De causa Já vi não Essa aqui Nossa, cê é louco Tô Tô fazendo quase todas as fotos Tô fazendo quase todas as fotos Caramba, o tamanho da cuxa dela Tá maluco Tá maluco Cê é louco Rapaziada Cê é louco Rapaziada, cê é louco Rapaziada, acho que é isso Vamos ver esse bumeranguizinho aqui É Lançou, filho Rapaziada, é Não sei qual foto Que eu tenho 18 poucas publicações No momento, né Rapaziada, vamos falar então De uma vez a foto Que eu mais gostei Tipo assim Que eu gostei, né Essa aqui De acordo com a legenda também, né Isso é uma pressa O meu destino Eu vou seguindo Sei lá Isso que eu achou Mas que eu achou Meu bem Isso que eu achou Papo é reto Isso que eu achou, filho Isso que eu achou Gostei, gostei, gostei E o vídeo é esse, rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Aí embaixo Deixa o like Não sei se eu vou deixar Aparecendo o like Mas deixa o like Eu gostei Eu gostei assim Eu gostei assim Então marca assim Deixa um comentário Ao seu critério E é isso Compartilha o vídeo Fique com a tela inicial Pra aparecer daqui a pouco Show Muito obrigado, rapaziada Gratidão total A todos que estão aí Comigo aí Vou vencer sempre Tô caminhando Vou chegar lá Vou chegar Minha lei vai chegar Rapaziada Descissa Descissa Tá vendo Tá vendo, né Vocês tão vendo já, né Tá maluco Valeu, rapaziada Tchau, tchau 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 Tchau, tchau